Hoje eu vou te contar sobre 5 chás que ajudam a combater os sintomas do resfriado, como por exemplo, congestionamento nasal, dores musculares, dor de cabeça, tosse. Vê esse vídeo até o final, porque esses chás aqui, eles são super benéficos para a saúde, eles têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, eles ajudam a fortalecer o seu sistema imunológico. Muitos ajudam também a prevenir resfriados, mas o mais legal de tudo é que muitos desses chás, eles vêm de conhecimento indígena, conhecimento quilombola. Por isso que eles merecem ser lembrados e por isso que eles estão aqui no vídeo do Pensando ao Contrário. Deixa o seu like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal Pensando ao Contrário, não custa nada, clica aí no botãozinho, curte o vídeo e também se inscreve no canal e ativa o sininho para você continuar recebendo todo esse conhecimento de vida saudável e sustentável, tudo junto, afinal um planeta Terra saudável também é um lugar melhor para a gente conseguir mais saúde. Só que no Pensando ao Contrário você tem os dois, vida saudável e sustentável, tudo junto. Bora pensar ao contrário. Você sabia que o alho, ele contém substâncias que são bactericidas e também antivirais? E tudo isso é comprovado pela comunidade científica. Aliás, teve um estudo bem legal que está aqui na descrição se você quiser ler, que demonstrou que pessoas que consumiam cápsulas de alho, elas tinham uma tendência menor a ficar resfriadas e também quando resfriadas, elas tendiam a ficar menos tempo resfriadas do que pessoas que não consumiam cápsula de alho. Deve ser por isso então que o chá de alho, ele funciona tão bem e que tanta gente usa chá de alho para combater gripes e resfriados, tanto para prevenir quanto quando você já tem e você quer acabar com aquele resfriado de uma vez por todas, tá? Por quê? Porque o alho, ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico, tá? Então é super importante, mas tem um segredo aqui para você fazer chá de alho. Não adianta você pegar ali um dente de alho, jogar na água e tá tudo certo. Primeiro, se você já viu os meus vídeos sobre chás, você precisa saber que chá medicinal nunca se ferve. Ferve, né? No caso, você vai então pegar o seu caneco ali, vai ferver água, vai desligar a água e aí sim você vai colocar a planta medicinal. No caso, pode ser o alho ou pode ser outra planta que eu vou falar aqui. Você vai abafar, ou seja, você vai tampar e aí você vai aguardar de 15 a 20 minutos. Não pode ferver porque quando você ferve, muitas das propriedades medicinais do alho, elas vão ser perdidas, tá? E de outras plantas também. Então esse é o detalhe número 1 para chás medicinais. O segundo detalhe que eu acho super importante falar aqui é que o alho contém uma substância que ela só fica ativa quando o alho é esmagado. Então é importante que quando você for fazer o chá, você esmague bem o alho e aí só depois você coloca esse alho na água recém fervida, tá? Você não pode simplesmente pegar um dente de alho e já jogar ali. Não vai funcionar. Quer dizer, vai sair um pouquinho de propriedade, mas não vai sair tanto. O importante é esmagar, amassar, picar o alho, tá? Essa é a dica que eu te passo. E claro, eu queria te dizer também uma dica que eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó. É uma dica de conhecimento popular. Você quer fazer um chá de alho que não fique com um gosto tão forte de alho? Coloca limão, coloca gengibre. O limão, ele tem vitamina C. Eu já vou falar do gengibre daqui a pouco, que também é super fortalecedor do sistema imunológico. Então é muito bacana você colocar gengibre ou limão no chá de alho, porque aí ele fica um pouquinho mais gostoso. Camila, posso pôr açúcar? Não, não pode. É chá medicinal, né? A gente quer realmente fortalecer o nosso sistema imunológico, tá? E não se preocupe. Eu, particularmente, eu não acho tão ruim, tá? Quando coloca limão, fica tranquilo de beber. E claro, como esse chá, ele vai esquentar o corpo, se você tiver com resfriado, é importante que você tome antes de dormir, já com uma coberta e não saia dali, tá? Porque senão seu corpo vai esquentar e tá frio e pode ser ali que piore um pouco a situação pra você. Outra coisa, quanto você deve tomar de chá por dia? Geralmente, indica-se três vezes por dia, tá? De manhã, quando acordar, à tarde e à noite. Mas se não conseguir fazer tudo isso porque você tá trabalhando de alguma maneira, tome somente à noite antes de dormir e tá tudo certo. Gostou da dica? Tem mais chás e chás com outras propriedades. Bora lá! Agora chegou a vez de falar do chá de guaco, que na verdade é uma planta muito utilizada pelos indígenas brasileiros. Você sabia que o guaco é utilizado, por exemplo, pra picadas de cobras pelos indígenas? Não todos os indígenas, né? Porque os indígenas, na verdade, são várias culturas diferentes espalhadas por todo o nosso país e também por outros países, tá? Mas eu queria te dizer que basicamente o chá de guaco já vem sendo usado por muito tempo, por muitos séculos, pela medicina tradicional brasileira. E se você tá me vendo de Portugal, existe guaco também aí na Europa, tá? Eu não sei se é tão fácil de achar, tá? Mas é, de fato, uma planta. Deixei o nome científico aqui pra você pesquisar na internet, se você mora no exterior. É uma planta que ela é expectorante e ela ajuda a aliviar sintomas de tosse. Maravilha, né? Porque enquanto o chá de alho, ele tá te ajudando a combater, de fato, o resfriado, o chá de guaco, ele vai te ajudar com os sintomas. Você vai conseguir diminuir tosse e você vai também conseguir ter uma ação expectorante, descongestionante nasal. Tudo de bom, principalmente pra crianças, tá? Eu queria te dizer que a frequência que você tem que tomar o chá de guaco é três vezes por dia, novamente, tá? E aí, no caso, se você estiver trabalhando, você pode fazer o chá antes, lembrando, nunca ferver. E aí você coloca naquelas garrafinhas térmicas e vai bebendo, tá? Se esse for o seu caso, se você realmente precisar, sai para o trabalho ou fica em casa se você não precisar, tá certo? Gostou da dica? Bora pro próximo. Você já ouviu falar daquelas maquininhas de inalação que as famílias têm pra ajudar a pessoa a fazer inalação quando ela tá muito congestionada, quando ela tá com resfriado? Talvez você até tenha na sua casa. Mas tem muitas pessoas que não têm acesso a isso. Mas eu queria te dizer que tem outra coisa que você pode fazer que é muito popular e tradicional. Você pode fazer um chá de hortelã e aí você coloca esse chá em uma bacia de metal, você coloca a sua cabeça em cima pra respirar o vapor e coloca uma toalha aqui na sua cabeça pra você conseguir respirar o vapor. Porque a hortelã tem uma substância que é conhecida como mentol, que é uma substância que tem comprovação científica como descongestionante nasal. Ela ajuda você a se sentir melhor quando você está resfriado ou resfriada, tá? Você consegue respirar melhor. Mas, claro, o chá de hortelã também se bebe. Você pode usar o chá de hortelã também como descongestionante nasal pra beber. Beba três vezes ao dia. E também, o chá de hortelã, ele ajuda a curar dor de cabeça. Muitas pessoas, quando ficam resfriadas, têm dor de cabeça, tá? Quando é uma dor de cabeça leve, o chá de hortelã ajuda. Por isso que esse chá está aqui. E, claro, hortelã você encontra em qualquer parte do mundo. Então, se você está me vendo, não importa de onde, muitas pessoas estão me vendo do Japão, por exemplo, Não importa. Hortelã é fácil de achar. Você vai conseguir fazer esse chá. Rimou. E agora vamos, finalmente, falar do chá de gengibre, que é um dos meus chás preferidos. O gengibre, ele tem várias propriedades medicinais. Ele contém uma substância, que é o gingerol, que é super anti-inflamatória. Eu já falei do chá de gengibre na minha lista de chás mais anti-inflamatórios. Ele também ajuda a fortalecer o sistema imunológico. E o gengibre, ele é incrível, tá? Eu falei que você pode colocar junto com o chá de alho, mas o gengibre, ele tem uma particularidade. Por ele ser super anti-inflamatório, ele ajuda a diminuir as dores musculares. Muitas pessoas, quando ficam resfriadas, ficam com dores pelo corpo todo. E o chá de gengibre, ele ajuda. Lembrando, frequência você deve tomar três vezes ao dia, tá? Que vai te ajudar, vai te beneficiar se você estiver com dores musculares. Mas o gengibre, ele não faz só isso. Por ser anti-inflamatório e antioxidante, ele ajuda a fortalecer o seu sistema imunológico. Então, o resfriado vai passar mais rápido. Ele também combate náuseas. Náusea não é tão frequente uma pessoa ter quando está resfriada, mas isso acontece às vezes. E também combate dores de cabeça leves, tá? Então, eu quando tenho uma dor de cabeça leve, eu sempre faço um chá de gengibre que ajuda, tá? Eu queria te dizer que eu queria colocar aqui como menção honrosa o açafrão. Já falei muito do chá de açafrão aqui. Eu fiz até um vídeo especial sobre o chá de açafrão. O açafrão, ele também é super anti-inflamatório. Você pode fazer chá de açafrão. Você pode ver nesse vídeo aqui no cartão e conhecer como que se faz o chá de açafrão corretamente porque ele também é super anti-inflamatório. Ele vai ajudar a combater dores musculares, tá? Então, você pode trocar o chá de gengibre pelo chá de açafrão se você quiser, tá? E se você não puder colocar pimenta do reino no chá de açafrão, porque a pimenta, ela ajuda uma das substâncias anti-inflamatórias do açafrão a ser melhor absorvida pelo nosso intestino. O que você vai fazer é simplesmente não colocar pimenta porque o açafrão, ele tem várias substâncias anti-inflamatórias. Não é sua curcumina que precisa da pimenta do reino, tá? Então, você pode tomar sim a pimenta também que mesmo assim ele vai ser anti-inflamatório, tá? Fica aqui como menção honrosa. E por fim, eu queria falar sobre o chá de casca de romã que entrou aqui porque ele ajuda a combater aquela dor de garganta. Muitas pessoas, quando ficam resfriadas, têm dor de garganta. Então, por que não fazer um chá de casca de romã? Só que eu queria falar pra você que de todos os chás que eu falei aqui na lista, o chá de casca de romã, ele não se bebe. Ele se gargareja, tá? E como curiosidade, eu queria te falar que o chá de casca de romã, além de ele ser usado pra combater dor de garganta, ele também é usado pra combater aftas. Olha só que legal. Fica essa dica pra você que ficou até o final do vídeo. Se um dia você tiver afta, você pode gargarejar chá de casca de romã. Importante, nunca ferver a casca da romã. Você vai usar ali, você vai encher mais ou menos um caneco ali de água, ferver, desliga, coloca a casca, abafa, e tem que ser mais ou menos um quarto de casca de uma romã inteira, tá? Pra dar certo. Ele vai ficar bem adstringente na boca, não se bebe, você só vai gargarejar. E você pode gargarejar três vezes ao dia. Eu queria dizer que às vezes ele tinge um pouco a pia, fica um pouco amarelada a pia se você tiver uma louça branca, mas não se preocupe, depois ele sai, tá, normal, e ele realmente funciona. Esse aqui é um conhecimento que a minha mãe me passou, que foi passado pela minha avó e assim por diante. Eu tenho certeza que muitas e muitos de vocês conhecem outros chás também que ajudam, que vocês aprenderam com as suas vós, com as suas matriarcas ou patriarcas, né, que vocês aprenderam a usar e se beneficiar. Vocês querem contar um pouco sobre esse chás? Então comenta aí embaixo, comenta com o pessoal aí sobre outros chás benéficos. Compartilhe esse vídeo então, que eu tenho certeza que seus amigos eles querem saber. Isso aqui é conhecimento útil, né, a gente precisa saber sobre essas plantas medicinais que são tão fáceis de achar, muitas são super fáceis de achar. Você pode até fazer uma hortinha orgânica na sua casa, eu tenho a minha aqui em cima com várias plantas medicinais, e aí você vai conseguir se beneficiar e muito dessas propriedades maravilhosas. A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!